Olha, eu como atriz adoro mudar o visual, porque acho que ajuda no processo da construção do personagem e nesse momento a Rebeca tá ficando mais moderna, então o cabelo também ajuda, o figurino vai ajudar, a maquiagem, tudo isso ajuda a compor mesmo o personagem. E eu já fiz, assim, todos os tons de loiro possíveis, já fiz todos os tons de vermelho, eu só não fiquei morena ainda, então quem sabe numa próxima novela, uma vilã, eu coloque o cabelo preto, também nunca cortei muito o cabelo, eu prefiro o meu cabelo maior, assim, acho que as pessoas também preferem, eu nunca fiz, assim, nunca batida, nem nada disso, mas quem sabe num personagem, quando pedir, for uma personagem, assim, diferente daquilo que eu tô acostumada a fazer, eu sou super aberta pra mudar o visual, eu gosto muito, me ajuda e eu sempre me sinto bonita, sempre me sinto bem, porque tem a ver com a personagem, então é bom a gente virar uma pessoa camaleônica, meu marido também vai adorar, que ele vai ter várias mulheres em uma só. Bom, sempre que acaba uma novela, eu procuro fazer o que eu mais gosto, né, ou eu deixo o cabelo crescer mesmo, pra um próximo personagem, pra eu não ter que usar a mega hair num próximo personagem, ou eu coloco o tom de cabelo que eu mais gosto, que sempre é um tom de louro, é um louro mel mais natural, e é bom mudar, é bom depois que a novela acaba, você voltar a ser você mesma, assim, então eu faço realmente aquilo que eu prefiro, que é sempre deixar o cabelo crescer, porque o cabelo grande te dá muitas possibilidades, né, você pode cortar, você tá com o cabelo muito curto, depois você tem que mexer, colocar, o mega hair nunca é muito confortável de usar, né, então, sempre que acaba uma novela, eu tento me despedir da personagem, fazendo aquilo que eu gosto no meu cabelo.